E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Henrique. Tô aqui começando uma nova série do canal de Minecraft Multiplayer com o meu amigo Nicolas. E aí galera, tudo beleza? Estamos aqui no mapa de Survival, que se chama Bedrock Survival, se não me engano. E o nosso primeiro objetivo é fazer uma fonte de água infinita. Espera. Aqui ó, tem um negócio pra fazer combustão no Generator. Ah, eu sei. Calma, deixa eu fechar a cortina. Fechei. Vou pegar as aguinhas ali e botar aqui ó. Deixa eu pegar a água. Ganados! Olha aqui, tá mais água. Achei. Eu estou usando texturas fax por Bedrock Craft. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E também vou deixar o link do mapa pra vocês baixarem se quiserem. Agora faz tu aí ó. Fazer o que? Fazer o que? O Generador ali de pedra. Ah é né? Derp. Generador de pedra. Danados! Garotas danados! É o que eles são! Esse mapa é bem louco. Como vocês podem ver. Como é que a gente vai... Ah, deixa quieto. Agora a gente pega a madeira. Ih, exatamente. Eu pego a de cima e tu pego a de baixo. Eu fiz o contrário. Oh, me dá minha madeira. Tu roubou uma. Roubar a tua também roubei. Não, fiquei com uma só. Tá, essa aqui é minha. Pega. Ah, tem mais uma. É minha. Ha ha ha. Tenho oito madeiras. Oito? Ah, processada. Eu fiquei com doze. Ha ha. O jogo está... Ai! O jogo e o vídeo estão a rodar a 31 frames. Isso não é tão bom assim, mas é bom. Deixa o que eu faço workbench ou tu faz. Vou guardar o bode no baú aqui pra nós não perdermos. Olha o meu sepeling. O sepeling. Achou que era fácil eu não contava com a diaba, pegou tudo que era bola. Tira de cantar. Para de cantar. Ainda deu uma quicada. Ok, não vou cantar então. Nossa! Olha ali, cara. O que? Tem uma terra em cima da árvore. Das folhas. Olha ali. Uhum. Vou pular ali. Pacu. Parkour. Parkour. Profissa. Tá aí, tu vai ficar fazendo o que? Eu vou... Cagar um no mato. Fazer uma picareta. Para pegar pedra. Pedra. A gente devia ter um esposo atrás. Não! Ai, quase morri. Sobrevivi por pouco. Homem, é sério, como é que a gente vai coletar? Assim, ó. Opa! É muito difícil, porra. Pega, sai. Entende? Entende? Entendi. Entendi. Não, para de cair na lava. Onde é que estão as ilhas? Ali tem uma. Eu vou ali. Ah, velho. Tá muito difícil isso aqui. Vamos quebrar essa bad rock aqui. Galera, a gente usou nosso poder mágico e quebrou essa bad rock. Não fale o segredo do poder especial. É um Kamehameha, outra mega, hiper, super mega, hiper mega, hiper mega. Isso mesmo. Isso você pode fazer com os poderes sobre ultra mega sobrenaturais. Eu tô fazendo uma pontezinha pra outra ilha. Vamos ver ele fazendo a pontezinha. Já tem um ferro ali. Pensou que era fascinante. Eu vou cantar. Eu vou fazer uma picarreta de pedra. Oxi! Eu não sou baiano. Mas eu quero falar com sotaque de baiano. Oxi! Ah, caiu na lava a pedra. É minha. É meu. Ai! Porra, vamos hoje. Eu fiquei com o coração. Porque na textura é um... Esqueci o nome dessa forma. Ah, filha. Lava maldita. Lava maldita. Lava maldita. Tem gente falando no Skype. Que maravilha. Ainda bem que tá no culpado. Let's go, 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 go. Let's go, 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 go. Eu tô com o coração. Eu vou morrer. Não tinha comida no baú? Não. Outra sepilingue, mas não tem como plantar duas aqui. Já sei. Vou plantar uma aqui. E outra aqui. Pronto. Plantei duas sepilingue ali. A gente precisa de bonemel. Conhece bonemel? Me dá umas pedras aí. Umas pedras. Me dá umas pedras! Eu tenho 12, porra. Então me dá um pouco. Pega tudo. Aí, valeu. Tô, tá. Deixa eu terminar minha ponte, que ali tem um ferro. Só um pouquinho. Aqui, ó. Terminei. A ponte. Eu caí na lava. Ah, sério? Corre! Corre! Ah! Deixa eu pegar todos os itens. Falou. Cuida pra não cair na lava também. Aqui, ó. Sobrou uma picareta e madeira. Give me. Give it to me. Não peguei, tá ali. Vai pegar. Vai pegar, cachorrinho. Aê! Travadinha. Travadinha de leve. De levinho, de levinho, de levinho, de levinho. Deixa eu fechar o... O... O crome. E diminui um pouco o lagzinho. Nossa, eu tô muito bom em quebrar pedra. Nenhuma caiu na lava até agora. Meu... Só que eu disse que eu mando a lava agora. Onde é que tem monstros? Ah, não sei. Ah, prendi, prendi. Monstros? Não tem. Infelizmente. Quanto a boca de iaba pega tudo que era bola, ainda deu uma quicada. Ada, ada, ainda deu uma quicada. Tem pedras aí? Não. Então pegue pedras. Olha pedras. Pronto. Comentei todas as pedras. Enchi. Aê, vamos fazer uma picareta. Eu tenho que ficar com pelo menos três, senão não tem como fazer outra picareta. Tem como fazer de madeira, mas... Aqui é o pigrade, aqui a gente tá de pedra. A gente já terminou, já terminou o primeiro objetivo, então vamos ver qual é o segundo. Eu fechei de novo o Google Chrome. Que maravilha. Ele é um esperto. Vou dar um cortezinho no vídeo aqui, quando eu ver o objetivo eu volto. Ai, ai. Ô Henrique. Hum? Tipo, se eu sou alguém da minha família que chamar, tipo, me chamar, tu corta o vídeo daí. Ok. Pra não ficar a voz no vídeo. Ih, acabou pedras. Make a cobblestone generator mega wooden pickaxe to mine the cobblestone. A gente não tem cobblestone. Ah, entendi. Fim da island. Nossa, véi. Só falta um, dois, quatro objetivos. Bom, galera. A gente já fez quatro objetivos na cagadinha. E agora só falta quatro. Outro objetivo é conseguir obsidian. E como faz obsidian? Tocando água na lava. Óbvio. Vou pegar o balde e vou fazer isto. Pronto. Só que não vai ter como coletar. Posso colocar? Pode. Vai sim, não tem nada por baixo. Pronto. Aí, já fiz um pouco de obsidian. Vou fazer mais. Aí, já fizemos obsidian. Achei lápis lazuli. Uou. Vamos ver qual é o próximo objetivo? Terminar o portal. Uma das ilhas deve ter diamante então, né, Nicolas? É. Será que a gente vai conseguir terminar esse mapa em um episódio? Acho que sim. Porque a gente é muito like a boys. Quanto minuto será que deu de vídeo? Preciso de pedras. Não vem roubando as pedras. Pega aí umas pedras. E faça pontes. Eu sou o fazedor de pontes. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Rapidamente. Ah, não mostra quanto tempo durou. Nem que podia mostrar, velho. Isso aqui é ruim. Quatro, cinco, seis, sete. Eu esqueci que eu tinha que deixar pelo menos... Aqui, ó. Vou guardar nove pedras no baú pra sobrar umas. Ô, Nicolas, eu acho que já deu uns dez minutos, né? Não. Será que não? E vixi, tô com o maior pressentimento. Por quê? Achei em cascalho. Ô, meu, deixa eu cortar... Eu vou cortar o vídeo, daí se der mais de dez minutos, eu volto a gravar e digo que terminou, ok? Ok, então vamos cortar aqui. Também não fale comigo. Bom, galera, o vídeo deu exatamente dez minutos, então esse episódio fica por aqui. Se você gostou, clique em gostei. Continue. Se gostou mais ainda, favorite. E que isso ajude demais na divulgação. E é isso. Dê tchau, Nicolas. Tchau, galera. Tchau, galera. Até a próxima. Falou.